Fala aí galera da Ultimate Gamer Brasil Aqui quem fala é o Guilherme Oss O vídeo comentário de hoje vai ser o nosso primeiro Double Trouble O Double Trouble é quando a gente se une pra jogar em dois Quem não sabe o que é, assista o nosso podcast Que nós postamos na última quarta-feira E eu vou estar fazendo esse vídeo aqui com o meu amigo Gustavo Dá oi aí pra galera Ele tá meio mal da garganta, sabe? Não tá conseguindo falar, então vamos gravar aí o vídeo pra vocês Soul Calibur 4 é um jogo de luta A primeira edição foi no saudoso Playstation 1 Sou o Calibur 1 E agora nós vamos começar a demonstrar o jogo pra vocês Aqui nós temos os modos, single player No single player a gente tem o modo história Que é, você pega cada um dos personagens e joga uma história Uma história, mas bem da vagabunda, assim, uma história muito genérica O Tower of Lost Souls Que é quando você vai subindo numa torre e vai enfrentando vários inimigos e vários chefes O Arcade Em que você vai enfrentando, tipo Street Fighter Você derrota um e vai indo pra outro E o Training pra você treinar os seus movimentos Aqui nós temos a opção para Xbox Live Nas opções Nós temos todas as settings diversos Controles Som Mensagem A música do cenário E aqui pra gente retornar Nós temos o museu Então aqui você vai olhar todas as suas ilustrações e seus eventos que você desbloqueou Aqui o Character Creation Que a gente seja o ponto forte do jogo Aqui você vai poder ver todos os jogadores que você já liberou E também aqui você pode criar um novo do zero Utilizando um dos estilos que eles usam Então aqui nós vamos entrar no modo versus Como eu disse Essa vai ser uma batalha Para dois jogadores Eu e meu amigo Gustavo Então nós vamos gravar o nosso Double Trouble Então O jogo é Luta, luta Não existe outro Outro estilo incutido Como acontece com Ultimate Ninja Sob 2 Ou com outros jogos Nós vamos começar aqui Curtam aí o nosso vídeo Que apelo Vou aumentar nossas barrinhas aí Que apelo Seguimos bem Tá gravando, né? Tá gravando sim, senhor Vamos fazer uma luta aí Lembrando que eu sou da esquerda O Siegfried E o Gustavo a Nightmare Chupa aqui a de uva Ai Filha da mãe Bom, fui jogando para fora do rig Legal, hein? Tô, idiota Te pega no Street Fighter Esse jogo Lembrando que esse jogo está disponível para Xbox 360 e Playstation 3 Ele foi lançado no ano de 2008 Pelo Project Soul Nós estamos na quarta edição da franquia Pra você que quer um jogo de luta da última geração Que fuja um pouco daquela coisa de porradinha, poderzinha, essas coisas Como o caso do Naruto, Dragon Ball Z e Street Fighter Eu recomendo que você jogue Que você compre Agora os preços estão bem baratos Do Soul Calibur 4 Você encontra o Soul Calibur 4 em lojas oficiais Por R$80 E é um jogo assim que vai te dar muita diversão Apesar do modo single player dele ser bem fraco Mas o modo online funciona muito bem Podem ver que eu tô perdendo ainda, né? Mas vamos tentar fazer uma luta boa aqui pra vocês Começou Toma isso, tia Ai, ai, ai Agora está empatado Vamos lá Não falou nada Aqui também nesse jogo Temos um sistema de armaduras Que você rebranda a armadura do oponente Dando um golpe muito forte E você vai reduzindo a defesa dele A próxima luta eu vou estar mostrando E identificando pra vocês os comandos do jogo Então pessoal, aqui o Gus vai escolher um personagem qualquer Eu vou mostrar pra vocês aqui o Yoda Que foi uma edição importante Do Soul Calibur 4 Um personagem do Star Wars Nós também temos o Darth Vader Pra comprar na live Como sempre, o Xbox torquindo a gente, né? E nós temos o Aprendiz também Que até hoje não descobrimos como desbloqueá-lo Vamos lá, Yoda vs. Click O narrador assim é bem genérico Os gráficos estão bons O áudio do jogo também é muito bom Então aqui os controles, pessoal Gus, eu agradeceria se você parasse de bater em mim um pouco Aqui nós temos os comandos No A Você defende No X você dá um ataque mais rápido No Y você dá um ataque mais forte No B você chuta E pra agarrar você aperta o LT Movimenta no controle analógico E vamos lá Podemos continuar a luta agora Ali tem o tempo de luta Que eu acabei gastando um pouco Então se finalizar e eu tiver tirado mais HP no Gus Que eu vou ganhar Mesma coisa vai para o contrário Aí nós escolhemos a opção de 3 rounds Você também pode botar o tempo da luta Para ficar infinito Mas como nós temos um tempo limitado de vídeo Eu vou botar 60 segundos Como eu estava dizendo O Gus estava dizendo que o Yoda aqui é muito apelão É verdade Realmente ele ficou muito diferente dos outros personagens da série Soul Calibur Até porque ele é da Star Wars Mas assim, pelo menos eu e o Gustavo Nós consideramos o Soul Calibur 4 como o melhor jogo de luta da sétima geração de consoles O que já era bom no Playstation 2 Nosso saudoso Playstation 2 Agora fica melhor no Playstation 3 e no Xbox 360 Nós temos uma pequena diferença entre a versão do Playstation 3 e Xbox 360 Mas não é conta gráficos ou conta áudio ou conta qualquer coisa É a questão do personagem que vem junto Na versão para Xbox 360 você tem o Yoda E na versão para Playstation 3 você tem o Darth Vader Mas aí como sempre está querendo ganhar dinheiro em cima do povo Então eles botam à venda o personagem que não tem em cada versão Ou seja, você pode comprar na Xbox Live o Darth Vader E na PSN o Yoda Vocês podem ver esse jogo é uma luta de armas Não é como os jogos que você está acostumado a jogar Que são poderes ou porrada Cada um tem um estímulo Por exemplo, o Klik usa bastão Yoda, obviamente, usa o sabre de luz O Astaroth ele usa machado Isso também modifica a velocidade e os combos que dá para fazer Vamos realizar mais um round aqui para vocês Round novo Vamos lutar Ótimo, o sincronismo é feito Bom, então aqui nós, como eu disse, nós vamos realizar essa outra luta para vocês Vamos aí, Gus, escolhe o personagem aí que tu quiser Vamos ver Porque a gente não demonstra o Voldo para o pessoal Eu pego o Lizard mesmo Você pega o Voldo O Voldo assim é todo estilo uma cobra Esse aqui é um reptil, vamos ver o que vai dar nessa bicharada Bom, então Gus Se lembra da primeira vez assim que a gente jogou esse jogo, como a gente descobriu? Sim, na praia A gente estava na praia, a gente passou por uma loja de games E a gente acabou vendo esse jogo E viciando Nós vimos a pessoa demonstrando na loja A gente foi testar o jogo E nós acabamos gostando muito e ficamos viciados nesse jogo o verão inteiro Então assim para a gente, pelo menos para mim, o jogo é o melhor da sétima geração De consoles, quando que existe a luta E para Antigus, o que tu acha? Tu já jogou Street 5? Eu também Também acha que é o melhor? Eu também acho É muito bom É, realmente os gráficos são muito bons O áudio, é tudo impecável O que peca é o modo história, com certeza Eu vou realizar só essa luta para vocês E essa realmente é sim, pessoal O nosso primeiro Double Trouble é a ideia Desse quadro Uma competição entre amigos do blog Se você quiser também participar do blog Você pode enviar para o nosso e-mail Que é o UltimateGamer UltimateUnderlineInternauta ArrobaHotmail.com UltimateUnderlineInternauta ArrobaHotmail.com E você pode enviar os seus vídeos Você pode enviar as suas notícias E tudo mais que você quiser A gente vai estar postando no site Porque nós queremos realmente que você participe do nosso site Que você contribua Nós queremos realmente Que você divida o seu conhecimento com a gente Sem vergonha Alguns assim Geralmente ele me bate Nesses jogos de luta Assim Na verdade Acho que o único jogo que eu Por enquanto Até porque não tenho experiência Que eu consigo ganhar dele É Ultimate Ninja Storm 2 Fiquem ligados Que nós vamos ter esse vídeo aí Essa semana Feito pelo No Soramaru Então vocês olhem bem Quem é fã de Naruto E quem não é Vai adorar Vai adorar aquele jogo de luta Que ele vai demonstrar Então assim Você que estava limitado Só em Street Fighter 4 Compre o seu Carbure 4 E assista o vídeo Do Soramaru Você vai ver que também Ultimate Ninja Storm 2 O Naruto Shippuden Vale muito a pena também Acabei tomando um 3x0 Pessoal Mas é isso aí Lembrando que o game É para Playstation 3 E Xbox 360 Esse foi o vídeo comentado de hoje Para a nossa Primeira edição Do nosso Double Trouble Eu e o Gus aqui Vamos nos despedindo Vamos dar tchau aí para a galera Falou aí Falou aí pessoal Não esqueçam de comentar E entrar na nossa comunidade No Orkut Que tem na aba Esquerda do site Ou então você vai encontrar O link na postagem Desse vídeo É isso aí Acessem a Ultimate Gamer Brasil Nosso site é www.ultimategamerbr.blogspot.com Você que está nos visitando No Youtube Por favor Dê uma olhada no nosso site Que nós estamos fazendo Um trabalho de qualidade Para vocês Então é isso aí Até a próxima amigos Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON